Então, tem vários desenhos aqui, faça mais do que você ama, essa seria o que eu ia comprar, é cantar, que a felicidade vire rotina, isso também é nosso, mas tem vários, né, modelitos, tem de café, era R$ 9,90, agora está R$ 6,90, caneca de vidro. Ô, mãe, o Ricardo, o chinelinho que estão querendo, como você vai levar para ele? Qual você acha que ele vai querer? Eu acho que o Capitão América, ele adora o Capitão América, o que ele tinha gostado, só que não tinha o número dele? Vem aqui, gente, essa é a sua cara, esses modelitos que você usou muito quando era criança, né, até adulto, né, tipo, medicina, de plástico, Deixa eu ver se veio o número dele, linda, da Frozen, ai, que graça, linda, ó, esse aqui dá nele, não, desde é R$ 29,00, É, esse, é o número que você pegou agora, né, esse era R$ 30,00, e tá pensando no chinelo, né, é que ele gosta assim, né, esse aqui é o R$ 29,00, É, o R$ 29,00, então, ele falou, vózinha, eu só quero o Homem-Aranha, é o Capitão América e o Homem-Aranha, É, esse aqui é o rei de 8 anos, né, é, só dá, tranquilo, é, linda, azul, ah, eu acho lindo tudo o Homem-Aranha, é a cara do Ricardo, ó, tá, Nossa, barata, ó, R$ 19,90, oito anos, vai levar essa, né, é, e o chinelo lindo, do Capitão. Bem confortável, tipo aquele dedo, né, é, mas não tem o Lula, é, Mas tem que ver com o Ricardo, ele escolhendo. É, o Gabi, o que tá ligando, é, o que ele escolheu. Não tem o que ele? Copa, avô, é só menos. Então é liso aqui, mas por dentro, né, é, os ondas. A CIDADE NO BRASIL 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 O shampoo da mesma marca A CIDADE NO BRASIL 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 Música Olha, para parecer com você Olha, essa aqui, certeza Linda fantasia de princesa Vamos levar Olha, se o Ricardo vir, assim, olha A mamãe, está parecendo com você Olha a Branca de Neve Sabia, Regi, quando eu era criança O meu apelido era Branca de Neve Porque eu era bem branquinho, no cabelo escuro O rostinho meio arredondado O cabelinho meio curto, pretinho E chamava de Branca de Neve na escola Olha a mãe, essa Que é com capuz Com capuz do Olha Com capuz do Mas você é pequeno Não, modelo Tem que ver se tem o número dele Olha, é lindo mesmo Esse aqui é pequeno Esse aqui é de menino É de menino É masculino, essa aqui, essa daí é de menino Gatinha Rosinha É, é um sonho Eu lembro tanto de você, quando era menininha Aqui da Prosa É Cada coisa linda pra menino Igual o sapatinho da Yasmin, amiguinha do Ricardo 49,90 Douradinho, né? É Que ela tem Tem que procurar mais um tênis com o Ricardo Uma chuteirinha pra eles Tipo chuteirinha Ah, eu sou linda chuteirinha É, imitando na chuteirinha Mas a vez não tem o número dele Os números maiores 59,90 Ah, que pena não tem o número dele Será que não vai ter? Acho que não É grande mesmo 32 É O dele é 29,30 É Vai ficar louco esses chinelinhos, amiguinho É 29,30 Mas por ele não sei se você for aniversário Deu a vida Ele gosta muito de sapatinho Eu gosto porque tem esse com aquele pezão gigante, né? Super na moda, sapatinho E aqui é barato, no almarco 49,90 É Mas qual é a cor que ele gosta? É O básico é preto É Mas esse cinza também tá bonito É, isso aqui já tem que ver se combina com ele É, não O cinza, o cinza, esse meio marrom Marrom escuro, também tá bonito Mas depende Tem um homem escuro É Mas o básico é preto Mas Suja, luz, né? Outros são mais cuidadosos Ah, mas ele é cuidadoso Então, esse daqui eu acho Igual do Ricardo Preto Mãe Igual do Ricardo É, igual a chaqueta do Ricardo Qual o número dele? Esse aqui é número 39, tá 59,90 Ah, ele calça é grande Ele é altão Seu menino é 43 Calça é 43 Calça é 43 41 esse Ah, esse que eu tava falando Esse tá 59,90 Lindo, né? E teu pai também, né? Gosta E você ferra até a cabeça dele Ah pai, você podia usar, né? Sapatendo Porque ele nem gostava Se eu gostava de ir sapato associado Tá lindo isso aqui É, o marrom tá lindo Marrom básico 59,90 Ah, vai esse mesmo É Qualquer coisa, se não der, troca É Chega, nós vamos ver no lugar aqui pra gente Marrom básico 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 Legenda por Sônia Ruberti